Solicito que os senhores deputados e deputadas façam registro biometro no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Gil Pereira, deputado... Seletivo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Inováveis e dos Recursitos. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso V, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre as ações desenvolvidas pela empresa para enfrentar os problemas relativos à seca e ao racionamento de água nos municípios de sua responsabilidade. No caso, a empresa aqui é a Copasa. Vou ler os outros requerimentos e passo a presidência para o deputado vice-presidente Betinho. Seletivo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Inováveis e dos Recursitos. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso III, alinear, do regimento interno, seja encaminhado da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para a implantação de placas fotovoltaicas para o abastecimento de energia elétrica nos postos artesianos que estão parados por falta de alimentação. A alimentação, que fala, é a energia elétrica. Seletivo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Inováveis e Recursitos. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao presidente da CEMIG, pedido de providência para que, conforme anunciado em audiência pública nesta casa, os investimentos de R$ 6,2 bilhões em distribuição de energia em Minas Gerais, dos quais 34% vai para o norte de Minas, sejam iniciados nessa região, que é a mais carente nas redes de distribuição no Estado. Requer ainda que sejam enviados esforços para a criação de uma força-tarefa para atender com maior agilidade a grande demanda da região norte. Um outro requerimento, senhor presidente, deputado Bosco. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providência para que instale usinas fotovoltaicas para geração de energia solar, também na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus de Montes Claros e também na nossa Unimontes, nos campos do norte de Minas. São 13 campos. O governo federal anunciou que fará também um importante investimento de R$ 60 milhões para aquisição e instalação de 852 usinas fotovoltaicas, para os efetos também. Então, a expectativa é gerar economia R$ 17,7 milhões anualmente em contas de energia elétrica, que poderá ser revestida no ensino, pesquisa e extensão dos campos. Essas duas instituições citadas também passam por dificuldade de recursos e esse projeto será valioso para as suas atividades. O último requerimento. Deputado Bosco, deputado Betinho. Deputado que subscreve, requer a V. Exª. dos termos regimentais, que seja encaminhado ao governador do Estado, doutor Romeu Zema, pedido de providência para que crie um programa específico para implantação de placas fotovoltaicas em todas as escolas estaduais, santas casas e hospitais, principalmente os filantrópicos. Atualmente, são aproximadamente 674 hospitais e 3.620 escolas públicas estaduais. E essa ação para a geração de energia solar geraria uma grande redução de gastos para o Estado e para as instituições, possibilitando recursos, o Estado economizar ao longo do tempo, seja alocada em outras necessidades. Passo a presidência para o deputado Betinho, para que ele possa colocar em votação, em discussão, esses requerimentos. Obrigado, em discussão e em votação. Em votação, cada um dos requerimentos individuais, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência para o deputado Gil Pereira. O deputado que ele subscreve requer, a excelência dos termos regimentais, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado do Ambiente, Desenvolvimento dos Centrais, Semar de Providências para a Reclassificação de Poços Artesianos, de uso insignificante, de 14 mil litros para 30 mil litros por dia. Revisão dos valores das taxas cobradas para revalidar, autorizar e emitir novas autogas e poços a 13 anos. Ampliar o prazo de validade das autogas para 10 anos. Simplificar o processo de autogas dos poços artesianos. Deputado Carlos Pimenta e Gil Pereira. Em discussão. Em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Quero agradecer ao deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado.